Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, galerinha, bora começar a segunda edição do Aventuriflix. Esse é o clube... Tesouro de Grito! Qual era o nome do barco que trazia os esclavos para o Brasil? Stanic. Stanic. Qual que é o nome do líder de aventureiros na América do Sul? Eu vou saber. Leva água! Balão, 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 balão. Balão, balão. Qual é o animal mais rápido do mundo? Tá, tá, nada. Errou! Leva água! Palmas pra ela! Água! 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 Por que o seu cabelo não pode? Porque tem prancha. Não pode molhar. Qual é o nome do sítio que a gente tá? Aventuri! Aventuri! Errou! Leva água! Leva água! Quem aqui é inteligente? Você é inteligente? Eu, sim. Com quantos paus você faz uma canoa, então? Sei lá! Eu não sou mineira! Qual é o nome do maior oceano da Terra? É o Atlântico. Pacífico! Errou! A gente continua nessa animação. E aí, tá legal? Sim! Qual que é o nome desse clube? Ateninha Café! E qual que é o grito de guerra? Puxa aí, diretora! Qual que é o grito de guerra? E seu nome é? Laura. Laura, conta pra gente qual que é o maior planeta do Sistema Solar. Eu sou Paraguai. Eu sou Paraguai. Eu sou Paraguai. Errou! Leva água! Conta pra gente qual que é o nome do barco que trazia os escravos para o Brasil. Acadido é... Com quantos paus faz uma canoa? Nenhum. Errou! Leva água! Aê! Ô! Pesta pra galera! Ok, beleza! Tira a primeira pergunta aí. E que se ela não souber... O que que foi isso? Aí é velha, 63 anos Palmas pra ela Ela, 63 anos e a galera merece bala É inteligente? Vamos ver agora Oxi Paraná Oxi Paraná Oxi Assustou? Não faz Eita Olha aí gente, caraca Eita É isso aí pessoal, a gente termina a edição de hoje com um amigo muito especial O seu nome Samuel Ventura Oh lindo Samuel, conta pra gente Tá gostando dessa aventura e tá se divertindo muito? Rapaz, eu tô se divertindo muito O que eu já corri, o que eu já comi O que eu já aprendi O que eu aprendi não O que eu pedi atenção pra chia Não tá no GB Na barraca ou no quarto, ronca muito? Rapaz, eu não ronco não Mas hoje mamãe tá dormindo na barraca Pra poder me acostumar Mas tá roncando? Eu acho que não Eu nunca ronquei, nunca ouvi É isso aí A gente fica por aqui Com a presença Com a participação do nosso amiguinho Até amanhã Tchau pessoal Tchau amiguinho E vamos dormir Tchau